Você já ouviu falar que se as eleições tiverem mais de 50% dos votos brancos ou nulos, elas serão canceladas? Pois saiba que essa informação está completamente errada. A FIC News surgiu por conta de uma má interpretação do artigo 224 do Código Eleitoral, que realmente prevê o cancelamento das eleições em caso de nulidade de mais de 50% dos votos. Mas Eric, você acabou de falar que se eu votar nulo eu não consigo cancelar a eleição. E realmente não consegue. Acontece que a nulidade de estar lá no Código Eleitoral decorre da constatação de fraude de mais de 50% dos votos. A fraude pode ser como, por exemplo, compra de votos. Aí então, se o candidato eleito teve mais de 50% dos votos, aí sim é cancelada a eleição e é conclamada uma nova. Ou seja, você pode até votar branco ou nulo, mas seu voto servirá apenas para as estatísticas. E a eleição será definida pelos votos válidos. Traduzindo, você deixa para que os outros decidam por você. Gostou desse vídeo? Então não esquece de curtir e comentar aqui embaixo marcando um amigo. E é claro, continuar sempre aqui na Gazeta do Povo.